1, 2, 3 Ela não aguenta nada 13, 88 Já não foi 5, já foi boa Foi melhor que eu Superaste as tuas expectativas Ela queria subir antes e eu queria puxar a cabeça dela Fica aqui Fica aqui mais um bocado De novo eu Acho que vai ser o único Senão vai ser o outro Obrigado Esse negócio vai matar a Vanessa Ele tem caro que ele passa uma hora sem respirar A Vanessa Respira fundo O primeiro foi 24 Vinte e dois Vinte e dois Estou em ultimidade Estás em ele Vinte e um Ele filmou-lhe o cabelo também não é mal Para aparecer não é nada mal Ele está com a câmera espetada na cabeça dela Pois está Está-lhe a filmar o cabelo só Eu não estou a perceber mas eu vejo a cabeça dele assim Eu pareço que está a afogá-la para baixo Dez-oito 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 Eu já não consigo ele Está bem de baixo agora Está-me Já acabou? Já acabou? Já acabou Então... Quem fez o menor tempo... Espera por ela Sim, espera ele cheio de água Sai, a ver A Vanessa vai morrer Cheio de água aqui, mãe Não, não... É sério? Não, não, esteve ligado, mas eu acho que no dele estava desligado. Foda-se para você perder cabelo. Pode arrepentir, meu tempo? Eu fui com 13. É, ganhei Tchaila. Por um segundo. Não quero arrepentir que eu vou passar com vocês todas. Ela teve uma desvantagem, foi a primeira. E o melhor tempo das mulheres foi a Tchaila com 12 segundos. Vamos repetir? Não, não. O que? O melhor foi 15. Menor, menor. Vamos repetir? Não pode repetir se for assim, todo mundo vai querer repetir. Mas e aí? Tchaila tentando dar até o máximo. Já foi. Já foi, amiga. Ela é que não deu o máximo dela. O melhor tempo foi a Tchaila e das mulheres, o melhor tempo foi a Márcia com 21 segundos. Boa! Dê-me paulas, homens. O melhor foi? Foi o Minion com 24. 24. Então, para a Top Girl o melhor rapaz, ou seja, com o melhor tempo foi o Flávio com 24 segundos. E o que teve menos bem foi? O Hendrix com 18. O Hendrix com 18. Rapaz, ganhou-se com 18. Rapaz, ganhou-se com 18. E agora? Vamos fazer alguma coisa, né? No período da noite, se calhar, o Hendrix e a Sheila tem que andar atados os dois. Boa! Os dois tem que andar atados por um tempo, no período da noite. Não vai ser agora para aproveitar o dia e tal. Mas seguiram o jantar, ó. Não, seguiram o jantar? Não, antes do jantar. Antes do jantar. Antes do jantar, depois do jantar e depois da noite. Um bocado. Sim. E os melhores tempos, o que vai ter para os melhores tempos? Os melhores tempos... Vai uma massagem no pé dos tops. Ah! É! 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 Não, então a gente vai fazer vocês. Só no pé? Só no pé, é por culpa que ganhou. É a primeira vez que ganha. É nos pés. É no pé. É no pé. Pronto? Pronto. Ok? E assim encerramos mais uma atividade no Lavo Top 6! Uh! Uh! Uh!